O mercado está bem indeciso, a gente vai dar uma olhada aqui agora então no Bitcoin. Então vamos lá pessoal, vamos dar uma olhada aqui no Bitcoin, o mercado está numa indecisão incrível, vou mostrar para vocês exatamente o que eu estou de olho aqui agora. Então não se esqueçam pessoal, se você está acompanhando o canal há mais tempo, deixa aquele like para apoiar, isso é muito importante. E quem não está participando aqui ainda do grupo Telegram, eu vou deixar o link aqui abaixo para você participar, são mais de 13 mil pessoas, então quando eu não estou ajudando lá, tem outras pessoas também que estão trocando ideias, vale muito a pena todo mundo participar. E quem quiser aqui aproveitar as promoções, eu vou deixar o link do meu site aqui abaixo, tem todas as promoções de corretoras, ferramentas, inclusive o pessoal me falou que os livros aqui estão com um problema, eu vou corrigir o final de semana aqui pessoal, esses links dos livros. Então livros interessantes que eu recomendo você estudar e tirar o final de semana para estudar um pouco mais sobre o Bitcoin, o Bitcoin, entendeu? Por que a importância do Bitcoin, isso é fundamental pessoal. Inclusive tem um documentário que eu recomendei muito no meu canal aqui que chama Hidden Secrets of Money, o Segredo Escondido do Dinheiro, que vale muito a pena, do Mike Maloney, tem no YouTube gratuitamente. Eu vou deixar o link aqui em cima desse documentário para você assistir o final de semana, entender um pouco mais o que é dinheiro, qual é a importância do Bitcoin, qual é o problema que ele resolve. Beleza pessoal? Então vamos lá, vamos entrar aqui então, primeiro vamos dar uma olhada no Bitcoin que a gente pode esperar aqui agora pessoal, porque está uma indecisão incrível aqui agora para o Bitcoin. Olha só, a gente tem praticamente aqui a formação pessoal de dois Doji aqui, tem quase uma estrela carente, mas é quase um Doji também aqui, há três Doji seguidos pessoal, é uma indecisão incrível no mercado nesse momento. Fazia tempo que eu não via algo desse tipo aqui, eu vou mostrar para vocês aqui agora, essa indecisão se reflete aqui nos Candles das semanais, também nos Candles aqui nos grafos de tempos menores, a gente vai dar uma olhada em tudo isso daqui a pouquinho. Então pessoal, então a gente tem esse Doji aqui formando no Bitcoin aqui nesse momento, vamos ver como vai ser o fechamento dessa semana, vai ser bem importante também a gente acompanhar, fecha no domingo aí às 9 horas da noite no Brasil. Então a gente tem um volume aqui também que não está tão interessante assim pessoal, com essa subida também, é bom de ficar ciente disso, eu estou um pouquinho preocupado com os indicadores de sentimento, que eu vou te dar uma olhada daqui a pouco também, que está botando bastante risco aí no mercado, beleza? Vamos entrar aqui primeiro então no gráfico diário pessoal, o que eu estou de olho aqui no gráfico diário? Então é o seguinte, eu estou acompanhando essa linha laranja aqui, são duas coisas que eu estou acompanhando, RSI e essa linha laranja. Essa linha laranja pessoal, que eu estou acompanhando aqui, essa LTA aqui, ela vem lá de trás aqui, desde que mais ou menos de outubro do ano passado, está uma linha de tendência aqui, que o Bitcoin estava seguindo, a gente rompeu essa linha de tendência para baixo, ela acabou virando aqui uma certa resistência, resistência aqui, rompemos para cima, e agora essa linha está tentando virar um suporte, pessoal. Então seria importante aqui agora para o Bitcoin, a gente conseguir ficar acima dessa região aqui, essa faixa aqui, mais ou menos 60 mil dólares, seria importante pessoal, não gostaria de ver o Bitcoin fechando aqui abaixo dessa região, porque a gente poderia ir testar regiões mais abaixo aqui, o mercado se acabar, enfim, prolongando um pouco mais aí, e a gente está vendo também aí as P500, os mercados tradicionais, disparando muito forte. Então assim, e para mim agora aqui, se a gente não conseguir ter um suporte nessa região, pessoal, a gente poderia buscar regiões aqui mais abaixo, até a região aqui, na minha opinião, a melhor compra para o Bitcoin, caso isso acontecer, pessoal, seja na região dos 54 mil dólares, porque essa região Fibonacci, que eu mostrei para vocês já aqui, dessa atração Fibonacci, então a gente tem aqui a região de 382, está aqui nos 57 mil dólares, a gente tem a região dos 54 mil dólares, na região dos 50% de atração Fibonacci, mas isso só vai acontecer se o Bitcoin perder esse suporte aqui na região dos 60 mil dólares, e a gente tem um suporte muito bom na região dos 58 mil dólares, que eu comentei para vocês, inclusive ali um suporte que a gente pode ver pelo Open Interest, eu comentei para vocês nos vídeos anteriores também. Essas linhas aqui, até a região dos 50 e 55 mil dólares, são linhas do CPR mensal, linhas de suporte importante, então para mim aqui, o melhor suporte para o Bitcoin, é verdade, em termos de CPR, é a região dos 55 mil dólares, pessoal, onde eu estou colocando aqui ordem nessa região, todas as regiões que tem ordem, quanto mais o Bitcoin aqui começar a cair, eu estou botando ordens aqui para tentar acumular, e vou acompanhar também a região que o Bitcoin vai estar liquidando mais gente, se tiver essa correção, para poder me expor cada vez mais, mas esse momento que o Bitcoin está aqui, pessoal, aqui nessa região aqui do gráfico, eu acho extremamente complicado e arriscado, aqui onde o Bitcoin está, eu não estou me sentindo muito confortável de estar operando aqui, eu tenho exposição ao Bitcoin, é importante ter, mas eu não estou aqui muito querendo alavancar aqui, operar, porque está um momento bem indeciso, bem volátil aqui, então para isso a gente vai entrar aqui agora no gráfico dos tempos menores, antes disso, pessoal, também acompanha aqui no RSI, no RSI a gente tem aqui, essa região, que aqui é a região de 50%, 50 aqui, 52 aqui na verdade, a gente tem, seria bom de poder manter esse suporte nessa região aqui, porque se a gente perder essa linha, aqui de suporte do RSI, a gente poderia buscar regiões mais abaixo, isso aqui pode ficar complicado também, então eu estou acompanhando esse suporte para o RSI, que é fundamental também acompanhar com essa linha de tendência, que vem lá de trás aqui agora, se o Bitcoin perder, a gente poderia então ver níveis aqui, o Bitcoin testando regiões mais abaixo, que são as regiões que eu comentei para vocês aqui agora, inclusive, vamos entrar aqui no gráfico de 4 horas para dar uma olhada, pessoal, desculpem a bagunça aqui com essas linhas, estou tentando buscar aqui algumas ideias para o Bitcoin, o que a gente pode verificar, a gente pode ver que essas regiões que eu mostrei para vocês aqui, a região de 60 mil dólares, a região de 57 e também de 55, são regiões interessantes aqui de suporte aqui no VPVR, então acompanhe essas regiões aqui, são regiões que vocês podem se expor um pouco mais e tentar acumular Bitcoin mais abaixo, então pessoal, aqui no gráfico de 4 horas, olhando a RSI também, a gente perdeu aqui uma linha de tendência, que de certa forma para a RSI, até puxar essa linha mais para trás, que faz sentido aqui, a gente estava aqui com uma tendência aqui de baixa na RSI, a gente rompeu para cima essa tendência de baixa, tinha uma resistência aqui nessa linha, rompemos para cima e agora rompemos para baixo, essa linha está virando uma resistência agora também no RSI, então eu estou acompanhando aqui diretamente o RSI e isso para mim mostra aqui um pouquinho de risco aqui também agora nesse momento, que a gente poderia, em termos de análise técnica aqui, ter correções mais para baixo, mas o volume também isso não me aponta muito, a gente não tem volume aqui de correção muito forte também para o Bitcoin, então o mercado está bem assim, bem complicado e indeciso pessoal, tanto que essa formação aqui que a gente está vendo para o Bitcoin, essas duas linhas amarelas mais grossas, vou inclusive deixá-las um pouco de outra cor aqui, vou deixar um pouquinho mais grossa para facilitar um pouco aqui a visualização, essa primeira, essa de cima aqui e essa aqui, essas duas linhas aqui mostram para a gente uma formação, a gente tem a formação aqui do megafone aqui nessa região pessoal, e esse padrão aqui gráfico é um padrão de indecisão também do mercado, na minha opinião, nessa região, e a gente também tem aqui uma certa formação aqui também, ligando essas duas topos aqui do Bitcoin, uma formação interessante também aqui com um canal de baixa aqui agora, então como a gente está aqui com muita indecisão em termos de análise técnica, mostra para a gente ter essa decisão aqui agora, eu não estou assim muito, está bem complicado de operar pessoal, ainda mais com esses candles aqui, que fazem essas vias alinadas aqui, está bem difícil mesmo, a chance de ficar tomando stop loss é bem complicado nessa região, então vou tentar aqui esperar uma decisão do Bitcoin, ou a gente buscar regiões abaixo dos 60 mil dólares, para começar a avaliar para acumular, ou se a gente romper aqui, por exemplo, conseguir manter aqui acima dessa região aqui, essa região dos 61 mil e 800 mais ou menos, conseguir pegar força, e daí para mim pessoal, começar a avaliar aqui de, porque aqui nessa região está complicado também pessoal, por quê? Olha só, vou mostrar para vocês aqui o que eu estou de olho, desculpem a poluição do gráfico aqui, está bem difícil mesmo de poder aqui, para explicar está difícil o raciocínio todo, mas também aqui a gente tem essa região de Fubonacci, desse topo até o fundo, que a gente teve aqui, eu estou olhando esse fundo aqui na região dos 58 mil 150 dólares, e o Bitcoin não conseguiu ficar acima aqui dessa região de 618, então vocês já sabem o que isso significa, então o Bitcoin não conseguiu ficar acima dessa região, que está aqui na região dos 63 mil e 600 dólares aqui agora, então você sabe o que isso significa, então a chance de fazer um fundo mais abaixo, buscar regiões mais abaixo, que é bem grande, então isso aqui me bota um pouco de receio, e a gente teve resistência agora aqui na região de 50% também de Fubonacci, nessa retração, então para mim pessoal, essa região aqui de 618, que seria 63 mil e 600, pode ser uma resistência também forte, aqui a gente tem topos nessa região também, então pode ser uma região de resistência forte aqui, então para entrar aqui comprado pessoal, sinceramente aqui para mim, avaliar só se o Bitcoin romper a região aqui dos 64 mil e 600 dólares, que foi o topo anterior lá de abril, eu acho que fica bem complicado entrar aqui comprado, a gente tem resistência, ou fazer trades muito curtos mesmo aqui, praticamente scalp pessoal, porque não dá para fazer que comprar, esperar que o Bitcoin vai romper aqui os 64 mil dólares, então tem que fazer trade curto aqui nesse momento, e eu acho que bem arriscado mesmo, entrar aqui comprado, porque a gente tem aqui os indicadores de sentimento pessoal, olha só isso aqui, a gente está com long chart rate na região de 3.1 aqui agora, ontem chegou, a gente chegou aqui na região de 3.6 pessoal, extremamente elevado aqui, isso aqui denota muito risco aí mesmo para o mercado, então assim, eu aqui não estou querendo buscar muito compra para o Bitcoin, eu vou ficar mais interessado em comprar se a gente romper a região lá dos 65 mil dólares, antes disso acho que é bem difícil mesmo, não estou muito interessado em fazer trade curto, arriscado, então para mim não vale muito a pena, se a gente perder a região lá dos 60 mil dólares, a gente pode tentar fazer trade até a região dos 58, que é uma região que tem um suporte bom, então perdemos aqui a região dos 60 mil dólares, a gente pode buscar, pelo menos avaliar aqui, essa região aqui dos 58, então pode ser um short aqui dessa região interessante, daqui a gente pode ter um short praticamente 4% pelo menos, um short curto, mas o Bitcoin poderia testar regiões mais abaixo, como eu comentei para vocês, então a região para mim de 55 mil dólares, está totalmente aqui aberto, o Bitcoin poderia fazer isso aqui, pelo risco todo do mercado e também, pessoal, a gente está vendo aqui também, o Fear and Greed Indies na região dos 73, aqui em ganância nesse momento, a gente estava em extrema ganância alguns dias atrás, então para mim o mercado está bem complicado para estar exposto aqui em trade de long, aqui na minha opinião, qualquer trade nessa região que está complicado, então para mim, ou a gente rompe 60 mil dólares para baixo para buscar um short aqui, e avaliar essa opção de short, ou rompendo aqui a região dos 65, pessoal, essa linha laranja aqui, que é o topo que a gente fez lá em abril, porque aqui a gente teria pouca resistência de certa forma para o preço, aqui na minha opinião, a gente poderia conseguir romper isso aqui de certa forma fácil, então pessoal, basicamente o que eu tenho para o Bitcoin para vocês aqui é isso, o mercado está bem indeciso, a gente tem essa formação de megafone que é um padrão de indecisão do mercado, no gráfico semanal a gente tem aqueles dojis formando ali praticamente três dojis em fileira, o mercado bem indeciso mesmo, e o que é mais complicado aqui também, pessoal, o que eu vejo aqui é que a gente tem os mercados tradicionais como a SP500 explodindo, a gente vê a SP500 aqui estourando muito forte, esticou muito, e qual que é o problema disso, pessoal, a gente poderia ter uma correção com a SP500 em qualquer momento, isso poderia dar uma certa, um motivo a mais para as pessoas começarem a ficar um pouco mais com medo com o Bitcoin, começar a vender também seus bitcoins, o mercado fica mais aprecioso, mais cauteloso, porque o Bitcoin é com certeza um ativo bastante volátil, então quando a SP500 corrige, a gente tem uma correção muito mais forte do Bitcoin, como ela está esticada aqui agora nesse momento, isso para mim também é um momento que se o Bitcoin estivesse seguindo junto, seria legal, mas o Bitcoin ficou ali estagnado, e a gente tendo correção do SP500, a gente pode ter problema também para o Bitcoin, e o que está me deixando preocupado também, que está uma coisa meio desconectada aqui, é o índice do dólar, que está seguindo junto, subindo forte também aqui, junto com a SP500 também, então isso para mim aqui me deixa um pouquinho preocupado aqui agora, então para mim eu gostaria de ver o índice do dólar caindo aqui, a SP500 subindo junto com o Bitcoin, esse seria o cenário ideal aqui para a gente estar operando. Tá bom pessoal, então é isso, em relação aqui também, o comentário só para finalizar aqui, em relação à dominância e também ao Ethereum, o Ethereum, desculpa, a dominância primeiro, a dominância a gente perdeu aqui, esse suporte, o suporte que eu comentei para vocês, suporte importante, então a gente vai buscar aqui agora, nessa retração Fibonacci, aqui a região de 618, tá bom? Então vamos acompanhar aqui agora, se a gente perder essa região de 618, de retração Fibonacci, então desse fundo aqui, até esse topo, seria a região aqui dos 42.7 mais ou menos, daí a coisa pode ficar interessante, para as altcoins, mas em uma região de extremo risco aí, tá pessoal, eu acho que, assim, a minha combinação é não ficar tão exposto com altcoins aí, o mercado cada vez está bem arriscado, a gente está vendo o Bitcoin, com chances aí, reais chances de ter correções para regiões mais abaixo, tá bom? Então obviamente eu estou observando aqui agora, não vou tomar nenhuma ação, até ver o que vai acontecer de fato, tá? Mas para mim aqui, com a dominância aqui caindo muito forte já, em uma região de 618 aqui, junto com esse suporte, eu estou aqui fechando a posição em altcoins, para poder botar aqui em dólar ou Bitcoin, tá? Nesse momento eu estou botando mais em dólar, e dolarizando aqui essas altcoins, as operações, para poder tentar acumular regiões mais abaixo, quando a gente vê liquidação aí também, bastante liquidação do pessoal fazendo long, tá bom pessoal? Vamos olhar aqui então o Ethereum, o Ethereum pessoal, eu comentei para vocês no último vídeo, eu vejo o Ethereum retestando esse topo anterior, que está aqui na casa, deixa eu ver até onde foi esse topo aqui, exatamente o valor, esse topo aqui foi na região aqui, dos 4380 dólares, então para mim o Ethereum retestaria esse topo de novo, ele chegou bem próximo aqui também, foi isso que eu comentei no último vídeo, ele chegou aqui bem próximo aqui, na região, ele chegou na região dos 4420 dólares, então quase testou aqui o topo anterior, bem próximo, mas para mim é o cenário aqui mais plausível, mais provável para o Ethereum, porque o Bitcoin não seguiu junto, então o Ethereum está realmente esperando aqui agora, aí Bitcoin, eu fui, será que tu vai junto também? Vamos lá, então o Ethereum está esperando aqui o Bitcoin tomar uma decisão, e o Bitcoin não quer se decidir pessoal, então essa que é a questão que eu estou vendo aqui agora, para o Ethereum, então, para mim é que agora eu estou mesmo observando, para ver o que vai acontecer, e vou atualizar vocês à medida possível, que eu ver aqui novidades também no grupo Telegram, beleza pessoal? Então basicamente é isso, o mercado está em decisão aí, tomem cuidado, não se exponham tanto no mercado, nesse momento aí, eu acho que está um pouquinho arriscado, nessa região que a gente está com o Bitcoin, se a gente romper de 1.65, daí beleza, vamos ter chance boa de subir, se a gente começar a subir com preço pessoal, e a gente vê o Long Short Ratio caindo aqui, daí sim, a gente vai começar, eu vou começar a mudar aqui, essa forma de ver as coisas, mas na forma como está aqui agora, eu acho bem arriscado mesmo, então eu estou evitando aqui, está muito exposto aqui, operando nessa região, beleza? Então é isso, espero que você tenha gostado do vídeo, a gente se vê então na próxima, entrando, travou a minha imagem aqui, peço desculpas para vocês, a gente se vê na próxima aí, um abraço.